Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que a graça e a maravilhosa paz de Cristo esteja contigo, meu irmão, contigo, minha irmã! Que alegria estar começando mais um dia na presença de Deus e com a sua companhia. E olha, não foi por acaso que você chegou aqui, não! Foi Deus quem te trouxe aqui para entregar uma palavra para o seu coração. Eu sei que você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Creia nisso! Aliás, eu quero que você já comece a declarar algo muito forte no reino espiritual. Escreva aqui nos comentários, Deus falará comigo! Escreva aqui, Deus falará comigo! Escreva nos comentários aqui, Deus falará comigo! Porque sim, Deus vai falar com você, meu irmão! Deus vai falar com você, minha irmã! Hoje é o dia que o Senhor nos fez! Alegremos-nos e regozijemos-nos nos comentários nele! Hoje é o dia que o Senhor fez para que eu e você possamos colocar a nossa vida na presença dEle. E eu tenho a mais absoluta certeza, Deus fará algo maravilhoso na tua vida, na tua história. Porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como está o seu dia? Como começou o seu dia? Como começou o seu dia? Hã? Escreve para mim aqui nos comentários, vamos interagir aqui. E não esqueça, escreva a frase, Deus falará comigo! Já escreveu? Já escreveu? Aproveita e ó, aperta no gostei! Aperta no gostei! Olha, muitas vezes para você achar o botão de gostei, você tem que fechar o chat de comentários! Sabia? Aí você clica no xizinho aí para fechar o chat de comentários, você dá o seu gostei, aperta no joinha, depois você volta, aciona de novo aí o chat de comentários para você continuar interagindo, escrevendo aí. Olha, eu não sei para você como é que está esse dia, mas para mim, como eu estou na presença de Deus, eu creio que esse dia reserva grandes surpresas. Eu sei que para algumas pessoas talvez esse dia tenha começado assim um pouco triste, por conta de lutas, de adversidades, problemas às vezes na família, situações que nos deixam chateados, angustiados. Eu sei, eu sei porque todos nós passamos por essas situações. Eu já passei por muitas e você que ainda não passou, prepare-se, prepare-se porque pode ser que você vá passar por situações assim. Dias em que você acorda, mas você não sente assim aquela potência do ser, você não sente aquela alegria, aquela disposição para sair resolvendo os seus assuntos, as suas coisas. Mas olha, creia em algo muito importante, independente do seu estado de espírito, independente do seu coração, se ele está triste, angustiado, saiba que Deus está cuidando de você. Creia nisso, Deus está preparando esse dia para você. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Deus me trouxe aqui para dizer a você que Ele te ama e que Ele tem o melhor para você. Talvez hoje você esteja passando por situações de dificuldade, de luta, de crise, como muitos de nós já passamos. Mas olha, é possível vencer, é possível superar, é possível vencer sim e Deus vai te dar vitória. Ah, se vai! Eu creio que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus para você testemunhar aqui, para você contar aquilo que Deus fez na tua vida. Agora, por outro lado, eu imagino que existam pessoas que estejam vivendo um dia feliz. Pessoas que já passaram pela crise, pela adversidade, pelas angústias, pelo medo, pelas incertezas. Mas, com a ajuda de Deus, perseverantes em fé e oração, essas pessoas venceram e estão aqui para testemunhar. Testemunhar e encorajar você a permanecer firme, porque vale a pena. Vale a pena não abrir mão da nossa fé, da nossa esperança em Deus. Porque na hora certa, no momento exato, Deus fará o milagre e vai transformar a nossa vida, a nossa história. E eu estou aqui hoje para liberar uma palavra sobre a tua vida. Toma posse dessa palavra. Não importa qual seja a tua adversidade. Não importa o tamanho do teu problema. Deus é poderoso para te dar vitória e Ele dará. Ele vai conduzir você à vitória. E você vai se lembrar desse dia e vai glorificar a Deus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida um novo tempo de paz, de alegria, de esperança e fé. Quero profetizar um tempo de paz, de alegria, de esperança e de esperança e de esperança. Um tempo de fartura, um tempo de portas abertas. Quero profetizar sobre a tua vida uma mudança radical, onde você vai alcançar a tua vitória e vai glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Toma posse dessa palavra. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, pode escrever agora aqui nos comentários. Coloca aqui os seus pedidos de oração. Se você não quiser colocar o pedido de oração, quem sabe é uma situação muito particular tua e você não quer abrir isso aqui para outras pessoas. Coloca o seu nome. Coloca o seu nome. Coloca o nome das pessoas para quem você quer oração, mas não deixe de escrever aqui nos comentários o seu nome, o nome das pessoas para quem você quer oração. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas antes, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, minha irmã. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Receba essa orientação. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foi uma coincidência. Foi Deus que preparou essa hora, esse momento, esse lugar. Deus te trouxe aqui. E a razão é simples. Deus te ama. Te ama de tal maneira que deu o seu filho Jesus Cristo para que você pudesse ter vida. E vida em abundância. Agora, é importante que você saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas saiba que nós precisamos andar nos caminhos da luz para que nós experimentemos essa vida. E é importante que você saiba que existe um inimigo a vencer. Existe um inimigo. O inimigo é a nossa preguiça. É o nosso desânimo. Eu acho que você pensou que eu ia falar que é o diabo, não é? Olha, o diabo também é um inimigo. Mas esse inimigo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo se permitiu ser feito sacrifício a Deus. Quando Jesus se permitiu ser pregado naquela cruz. A palavra nos diz que na cruz ele cravou o escrito de dívida que havia contra nós. E ali ele triunfou sobre principados e potestades. E ali ele despojou principados e potestades expondo-o à vergonha. Então Jesus venceu por nós na cruz o nosso inimigo, o diabo. Mas hoje, eu e você precisamos vencer o inimigo. Que é o nosso eu interior desanimado. É o nosso eu interior enfraquecido. É o nosso eu interior que tende para o pecado. Para a preguiça. Para o desânimo. Eu e você precisamos vencer esse inimigo. E talvez seja um inimigo muito difícil de vencer. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso que nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. É só com a ajuda de Deus para a gente vencer esse inimigo. Então nós vamos orar. Vamos para a presença de Deus. E vamos buscar a Deus em oração. Para pedir que Ele nos ajude. Para pedir que Ele nos dê vitória. Sobre esse inimigo. Tá bom? E olha. Eu preciso te dizer uma coisa. A palavra que eu trago hoje. É uma palavra que pode fazer toda a diferença na tua vida. Sim, essa palavra pode fazer toda a diferença na tua vida. Mas olha. Não é só na tua vida. É na vida de muita gente. É na vida daquele seu amigo. Daquela sua amiga que passa também por lutas. Por dificuldades. É na vida daquele seu parente. Daquele seu ente querido. Por isso eu preciso que você me ajude a compartilhar essa mensagem agora. E eu gostaria muito que você fizesse isso agora mesmo. Você pode nesse momento compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E ao fazer isso você vai atrair bênçãos sobre a tua vida. Porque você deixa de ser uma pessoa egoísta. Que está preocupada somente com o seu benefício. Com o seu bem. E passa a ser um discípulo de Jesus. Um discípulo ou uma discípula de Jesus. Que prega o evangelho através do compartilhamento. Que anuncia a boa nova através do gesto de compartilhar. Então mande agora para todos os seus contatos. Manda um áudio aí no WhatsApp. Para a pessoa. Dizendo ouça aí essa mensagem. Essa palavra de Deus aí vai falar com você. Tá bom? Você pode fazer isso. Você pode me ajudar. Aliás eu quero também fazer um agradecimento especial. Há as pessoas que estão acordando cedo para me ouvir aqui ao vivo. Na hora que vai ao ar essa transmissão. Tem gente me acompanhando ao vivo. É claro que ela vai ficar aqui à disposição no canal. O dia todo. O tempo todo. Mas tem gente que acorda cedo. Para acompanhar cedinho a transmissão ao vivo. Então eu quero te agradecer. E eu quero inclusive orar. E colocar a sua vida diante de Deus. Pedindo que Deus te dê muito vigor. Muito ânimo. Muita disposição. Para você estar sempre firme e forte. Nas promessas do Senhor. E com muita saúde. Acompanhando diariamente a nossa transmissão aqui. Eu quero te agradecer. E quero pedir a Deus que te abençoe. Tá bom meu irmão? Tá bom minha irmã? Muito obrigado. Sou muito grato por você. Tá? Falando em gratidão. Eu quero fazer no final aqui uma oração muito especial. Pelos nossos queridos ofertantes. Sabe? Essas pessoas bondosas e generosas. Que estão me ajudando a ajudar outras famílias. Outras pessoas. E as clínicas de recuperação que nós ajudamos mensalmente. Obrigado a você que é ofertante nessa obra. Tá bom? E se você quer se tornar ofertante. É simples. Você pode mandar uma mensagem agora para o meu WhatsApp. Que é esse número que está aparecendo aqui. 43-92001-2973. Mande uma mensagem. Quero ser ofertante. E eu vou explicar para você como que você faz. Tá bom? Então, tem gente que prefere simplesmente fazer uma oferta, um voto, né? Ou entregar uma doação de forma anônima. Não quer falar. Então, você pode mandar diretamente para essa chave PIX celular. Que é o mesmo número. Tá? Se colocar aí chave PIX celular. Digita lá. 43-92001-2973. Já vai aparecer. Tá bom? A chave PIX. O nome é Valdinei Aparecido Alves. É o meu nome. Tá? Valdinei Aparecido Alves. E agora eu quero entregar uma palavra de Deus para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Para você que está me acompanhando aí. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Porque essa palavra é uma orientação poderosa de Deus através do escritor de Eclesiastes. Para que eu e você tenhamos uma vida maiúscula. Uma vida que faz sentido. Uma vida que vai deixar saudades. A palavra do escritor de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É uma palavra rica em muitos comentários, muitas reflexões, muitos ensinamentos. Essa que é a palavra. Muitos ensinamentos. Olha só. O escritor de Eclesiastes merece respeito, merece a nossa atenção. Por quê? Porque há muitos indícios de que o escritor de Eclesiastes seja Salomão. E Salomão era dotado de uma sabedoria divina. Não era qualquer sabedoria. Era uma sabedoria divina. Deus deu a Salomão uma sabedoria inigualável. Então é alguém que sabia muito bem o que dizia. E olha que não bastasse a sabedoria de Salomão, a sabedoria divina dada por Deus. Salomão, por conta de ter sido um rei riquíssimo, como não houve em nenhum outro lugar um rei tão rico, como Salomão, ele teve uma vida onde ele experimentou muitas coisas. Ele vivenciou muitas coisas. Então muito daquilo que Salomão fala não é simplesmente teórico. Não é algo que ele imaginou, pensou. Não é algo que ele experimentou, que ele vivenciou. E Salomão fez muitas coisas. Salomão, entre as muitas coisas, construiu um templo para Deus. Um grande templo. Um templo maravilhoso. Entre tantas outras coisas. Salomão, mesmo tendo feito tantas coisas para Deus, mesmo tendo vivido uma vida onde ele experimentou muitas coisas, ele vem dizer ao final da sua vida, lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que tudo é vaidade. Sabe? Ele vem dizer que muito daquilo pelo qual a gente dá a vida, a gente gasta a vida, gasta as nossas energias, as nossas forças, não nos leva a lugar nenhum. Agora, aqui no capítulo 9, no versículo 10, ele vai trazer uma instrução para mim, para você, que serve para a gente viver uma vida de verdade, uma vida que vale a pena, uma vida que faz sentido, uma vida que faz a diferença, uma vida que glorifica a Deus. É por isso que ele diz, tudo quanto vier à tua mão, faz-o conforme as tuas forças. Em outras palavras, Salomão está desafiando eu e você a fazermos tudo com excelência. A fazer da melhor forma possível. Porque isso traz paz de espírito, traz alegria no coração, traz contentamento, traz uma sensação de dever cumprido. Sabia, meu irmão? Muitas vezes, por preguiça, por descaso ou por ignorância, ou, por que não dizer, por ingenuidade, perdemos ricas oportunidades de fazer aquilo que fazemos da melhor forma. Muitas vezes, por ingenuidade, nós pensamos que o que estamos fazendo se resume a esta vida. Só tem efeito aqui, quando na verdade não. Tudo aquilo que estamos fazendo aqui está transmitindo uma mensagem, inclusive para o reino espiritual. Quando você está fazendo algo, existe uma plateia te assistindo de anjos e demônios. Quando você faz algo mal feito, quando você faz algo de qualquer jeito, seja por raiva, seja por porque você não ganha bem o suficiente, seja por qual for o motivo, quando você faz algo de qualquer jeito, não pense você que só você está vendo aquilo. Existe uma plateia espiritual à nossa volta. Por outro lado, quando você faz o seu melhor, quando você faz com esmero, com dedicação, com excelência, você também é aplaudida, aplaudido pelos anjos do Senhor, que estão ali torcendo para você fazer o melhor. Porque aquilo que você faz transmite uma mensagem espiritual. há pessoas que às vezes elas imaginam que a gente ora apenas quando a gente coloca as mãozinhas e diz, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Não. Muitas vezes trabalhando, executando atividades do dia a dia, nós estamos orando. De que forma? Com os nossos gestos, com a nossa atitude. Quando você faz algo com esmero, com excelência, com a sua força de vontade, quando você faz o melhor, Deus está vendo. O teu patrão, a pessoa para quem você está fazendo, talvez não reconheça, porque isso é próprio do ser humano. O ser humano costuma enxergar facilmente os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Então, muitas vezes, você vai se decepcionar quando você ficar à espera de um elogio, de um reconhecimento humano. Mas não faça as coisas que você faz pensando nisso. faça o que chegar à tua mão com toda a tua força, com toda a excelência, pensando que Deus está assistindo. Os anjos do Senhor estão vendo. E os demônios também estão vendo e não terão do que te acusar. Procure viver a tua vida fazendo o teu melhor. Dando o seu melhor. Porque aquilo que você semeia, você vai colher. Certamente vai. O princípio da semeadura é um princípio divino. Não tem como você não colher aquilo que você semeou. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero, nesse momento, orar. Orar para que eu e você acatemos essa palavra de Salomão, essa palavra do escritor de Eclesiastes, e façamos conforme as nossas forças, especialmente porque a nossa vida, ela tem um tempo determinado. Nós não vamos ficar eternamente aqui. Nós temos um tempo determinado para cumprir a nossa missão aqui. E que bom que nós pudermos cumprir a missão com excelência. Que bom que a gente possa deixar saudades e as pessoas se lembrem de nós como alguém que fazia o melhor. Porque quando a gente produz o melhor, quando a gente faz o melhor, a gente está semeando o melhor e a gente vai colher. Como eu disse, talvez você não colhe o reconhecimento humano, mas você vai colher a benção de Deus que é infinitamente maior. Eu quero orar por você agora, meu irmão. Você já colocou seu nome aqui para oração? Coloca aqui o seu nome para você ter um dia mais abençoado, um dia na presença de Deus. Quero fazer uma oração por você agora, pedindo a Deus um dia abençoado para você, para a sua casa, para a sua família. E eu tenho certeza, vai ser um dia muito, mas muito abençoado. Sabe? Eu creio que Deus fará maravilhas na tua vida hoje. Eu quero muito orar com você agora. Coloca o teu nome para oração e vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante do teu altar, eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo, cada nome que está aqui escrito nos comentários. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas, para cada um desses nomes e visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora comigo agora. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão passando pelo vale, o vale da luta, da dor, da dificuldade. Há pessoas que estão atravessando uma tempestade, ó Deus, e precisam do teu socorro. Ah, meu Deus, estenda a tua mão para abençoar cada uma dessas pessoas. Estenda a tua mão e alcança essa minha irmã que ora e chora, que clama por um milagre, por uma intervenção em sua vida. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, acolha a súplica dessa pessoa, desse meu irmão. Olha, Senhor, cada situação, ó Deus, cada pessoa que está passando por uma situação terrível, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha agora com poder, com graça, com majestade e acolha, Senhor, a súplica. Acolha, meu Deus. Visita essa pessoa agora em nome de Jesus Cristo. Alcança o aflito, o necessitado, o desesperado. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com poder e majestade. Abra as portas, quebra os grilhões, solta as amarras, que essa pessoa possa avançar, crescer, prosperar, que ela possa finalmente encontrar a paz, a alegria, que ela possa encontrar a harmonia, que ela possa ter uma porta aberta, seja para o emprego, para um cliente, para uma oportunidade, para uma causa na justiça, para receber aquela aposentadoria, aquele benefício. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, pelas muitas pessoas que estão numa crise financeira, precisando se dispor de um imóvel, um automóvel, precisam vender, envia pessoas para comprar e pagar um preço justo, meu Deus. Oh, Senhor, abençoa a vida financeira desse povo. Abençoa a vida espiritual. Abençoa o matrimônio, os casamentos, as famílias. em nome de Jesus, eu peço, Senhor. Faz um milagre e dá-nos coragem, disposição e perseverança para fazer aquilo que chegar às nossas mãos da melhor forma, com excelência, com esmero, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. Deus está te visitando agora e entregando um milagre para você, para a tua casa, para a tua família. E eu quero agora que você tome posse. Escreva nos comentários, eu tomo posse. Escreva aqui nos comentários, eu tomo posse. Escreva aqui. Eu quero também fazer uma oração especial pelos nossos ofertantes, as pessoas que têm sido parceiras, pessoas que têm me ajudado a ajudar outras pessoas. E eu quero orar por esses ofertantes, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um deles. E você também pode se tornar um ofertante. Você pode, se você quiser. Se você quiser me ajudar a ajudar outras pessoas, mande a sua mensagem para o meu WhatsApp que está aparecendo agora no vídeo, que é o 43-92001-2973. Esse é o WhatsApp para você mandar uma mensagem. quero ser ofertante, tá bom? E eu vou pedir a Deus para te dar recursos, condições para que você sempre tenha sobrando para que você possa ofertar e abençoar vidas e assim semear e ter uma colheita abundante. Eu quero orar pelos nossos ofertantes. Vou deixar aqui o WhatsApp para você que quiser entrar em contato comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada ofertante, cada pessoa que me acompanha e que envia as suas ofertas, o seu voto, o seu propósito e assim me ajuda a amparar os necessitados, as clínicas de recuperação, as famílias em situação de carência, de necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, abençoa cada ofertante, visite-os com o teu poder, faça com que haja abundância de recursos, que venha transbordar os seus celeiros, que as portas se abram, que tudo que chegar à mão deles se multiplique, que o Senhor também acrescente muita saúde, muita paz, muita alegria, que o Senhor faça milagres na vida desses ofertantes, que eles tenham sempre para repartir, compartilhar e que nunca lhes falte nada em nome de Jesus, Cristo de Nazaré faz milagres na vida dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Toma posse. E eu quero pedir que você agora, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Esse vídeo vai ficar aqui gravado e eu quero que você mande para todos os seus contatos. Vamos alcançar mais e mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui, clica nesse vídeo para você assistir, tá bom? Clica nesse vídeo aqui para você assistir e eu tenho certeza, olha aí, está aparecendo aqui, clica nesse vídeo para você assistir, ele vai ser bênção na tua vida. Que Deus te abençoe muito hoje e sempre. deixa o seu gostei e fique com Deus porque eu estou indo com ele também.